A oportunidade está na tela. Aqui é o canal Ônibus em Trânsito, onde você encontra as maiores e melhores oportunidades e negócios em ônibus usados no YouTube. Olha o que temos aqui de particular carro em excepcional estado de conservação. Trata-se de um Marco Polo Viaggio, GV1000, do ano e modelo 1993. Equipado com o consagradíssimo chassi Scania K-113 CL 4x2, 340 cv de potência, veículo muito original, painéis dianteiros, traseiros, pintura em excelente estado. Veículo de particular, você que está em busca de um viaginho Scania. Tá aí a oportunidade na sua mão. Vejam só que exemplar original. Possui, inclusive, vigia na parte traseira. Pensa num carrinho alinhado e ajeitado. Difícil achar viagem Scania 113 no GV1000, hein? Aí tá pra você, rapaz. Estava em busca. Chegou a sua vez. Pneusada tudo de primeira. Praticamente não rodou. É um veículo de particular. Esporadicamente dá algumas saídas. Vejam só os pneus traseiros. Continental. Aí está a usina de força. É um colírio para os olhos dos aficionados em máquinas potentes. Scania 113. Dispensa comentários. E não é somente a parte exterior que tá bonito, não. É uma mecânica todinha revisada. A qualquer prova. Inclusive, disponível para avaliação de profissional. Vamos ao interior do carro. Onde já podemos observar a conservação que bate exatamente com a externa do veículo. O acesso ao interior. E aí temos a bancada em perfeito estado de conservação. Poltronas sem nenhum tipo de dano ou rasgo. São 48 lugares. Observem que o assoalho é genuíno do modelo. A bancada foi substituído o tecido. Porém, em um tom de muito bom gosto e qualidade. Ali no fundo, lógico, sanitário, conservadora. E como vocês puderam observar na externa, temos também a vigia. Sanitário. Todos os sistemas operando perfeitamente. Tudo em excelentes condições. E aí está o painel de instrumentos. Belíssimo. Tudo funcionando 100% e alavancão. Vamos falar a verdade. Um 113 no alavancão. É coisa top da galáxia. Sem a menor sombra de dúvida. Um veículo muito íntegro. Não tem absolutamente nada a ser feito. Somente pegar e rodar. Vejam a qualidade e conservação. Aspecto de novo, inclusive do volante. Acompanhem comigo na sequência alguns vídeos enviados pelo proprietário. E aí está, senhores, a oportunidade de... Um Marco Polo Viajo GV1000 Scania K113 CL 4x2 ano e modelo 1993. Aí está a máquina, a oportunidade que você esperava. É o icônico Marco Polo Viajo em excepcional estado de conservação. Essa combinação difícil de encontrar. Scania 113 no Viajo GV1000. Vou falar uma coisa pra ti, hein? Esse é a máquina e a parte de mecânica elétrica. Enfim, 100% operacional. Veículo a toda prova. A gente pode observar a qualidade desse interior sem nenhum tipo de dano ou indício de infiltração de água. Um salão de passageiros impecável. Um carrinho em excepcional estado de conservação. Veículo para pessoas exigentes. 48 lugares. Desnecessário acrescentar mais alguma informação a respeito do carro. Mas necessário informar a documentação 2022 na mão recibo em branco. Somente transferir para o novo e felizardo proprietário desta máquina. Um investimento de R$ 50 mil. O nosso amigo Moisés Schuster, ele não aceita a troca. Porém, está aberto a propostas. Lógico que dentro daquilo que você está vendo aí no contexto geral de qualidade do carro, no tocante há o valor que o Moisés está pedindo. O veículo se encontra em São Paulo, lá na região leste. É a região do Parque do Carmo. Entre em contato com o nosso amigo, São Moisés, em um dos números que está aí. Tanto no WhatsApp, como no telefone fixo. Comente com ele que viu através do canal Ônibus em Trânsito e sem a menor sombra de dúvidas. É um jargão que a gente acostuma a dizer, mas sempre frisa. Vai fazer um excelente negócio. Meu muito obrigado a todos. Forte abraço. Valeu, São Moisés. Estamos juntos. E fiquem ligados para mais oportunidades no canal Ônibus em Trânsito. Aquele abraço.